Olá, bem-vindos a mais um fechamento semanal, eu sou o Luiz Fontes, embaixador da corretora Ficizo Globe, hoje é feriado aqui no meu país, feriado nacional, e estou aqui descansando, mas não posso deixar de gravar esse vídeo, falar um pouco sobre o que aconteceu durante a semana. Tivemos uma semana muito movimentada em todos os mercados, saíram algumas informações que foram muito importantes, aqui no Brasil a gente teve a entrega do texto do arcabouço no Congresso, o que gerou muita volatilidade, não houveram grandes mudanças no texto, o que fez o mercado brasileiro e o Bovespa começar a entrar no módulo de correção, a gente vinha muito otimista com os resultados que vão sendo apresentados por empresas e até pelo próprio governo, a Bolsa tinha alcançado quase que os 111 mil pontos, mas com a entrega desse texto, com a volta do risco político, o pessimismo voltou a reinar, a gente viu o índice entrar numa correção muito forte, o dólar por sua vez, em relação ao real, conseguiu romper a barreira dos R$5 e se manter abaixo dos R$5 por um bom tempo, afinal estava entrando muito capital no Brasil para fazer investimentos, principalmente renda fixa, afinal o Brasil hoje é um país com uma taxa selic muito atrativa, isso fez o real ganhar valor em relação ao euro, com essa entrada de dólar no país, mas com todo esse cenário político, o risco político, a procura por dólar começou a aumentar, a fuga do capital também começou a correr e a gente viu o dólar subir por dois pregões seguidos muito forte e acabou fechando aí a semana, próximo aos R$5,10, após ter alcançado R$4,90. Lá no exterior, os Estados Unidos também começaram a entrar em modo correção, a gigante montadora Tesla apresentou um resultado 20% menor do que no ano anterior, as vezes ações da Tesla despencarem 4% em um pregão e mais 7,5% no pregão seguinte, bancos também divulgaram os seus números e alguns bancos foram impactados pela crise bancária causada pela quebra do círculo Vale Bank, então a gente está vendo agora os Estados Unidos também entrar em correção. As commodities, por sua vez, também entraram, começaram a corrigir mais forte, o petróleo que vinha se mantendo acima dos R$80 começou a perder força, o próprio ouro agora nesse exato momento está começando também a perder valor e é isso, foi uma semana de muita volatilidade, muitas oportunidades, o especulador de mercado está vendo um mercado muito volátil ultimamente, isso tem aberto ali uma janela de oportunidades para quem gosta de especular, afinal o mercado está andando muito, está correndo muito e quem se posicionou na hora certa, no momento certo, conseguiu fazer boas operações. A nossa conta COP na corretora FX perfumou muito bem, já encerrou o mês com resultado de 10% e o nosso fundo PAN segue aí a todo o vapor com algumas operações ainda em andamento, principalmente operações na ponta vendedora de ouro, euro dólar, Estados Unidos e também Europa, as operações estão começando a positivar com esse pessimismo que eu acabei de falar mais cedo. E é isso, aproveitar o dia aqui agora, descansar um pouco, afinal é feriado e semana que vem estamos em volta aí a todo o vapor com informações, notícias, análises e tudo o que vocês merecem aí para acompanhar o mercado com toda qualidade. Valeu, aquele abraço e até breve. E aí por favor E aí Força Força E aí E aí E aí